Na ponta do pé, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta Cadê a galera batendo na palma da mão? Quero ouvir a galera na palma da mão? Batendo na palma da mão, na palma da mão Liga a dança que eu vou te ensinar É muito fácil, vamos aprender Balante o corpo pra lá e lá cá E o movimento deixa de envolver A sangue na ponta do pé A sangue na ponta do pé A sangue na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta Bore, bore, vem Bole, bole vem, bole, bole em cima e bole vem Cadê a galera bonita que bate na mão? Cadê a galera bonita que bate na mão? Quero ouvir a galera bater na palma da mão Na palma da palma, na palma da mão O liga a dança que eu vou te ensinar É muito fácil, vamos aprender Fala seu corpo pra lá de pra cá Eu vou primeiro deixar te envolver Subir na ponta do pé Subir na ponta do pé Subir na ponta, na ponta, na ponta, na ponta Body, 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 band Body, 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 band Body, body, vé